Alô, Guésbio! Alô, Estrela da Manhã! Filha, minha escola! Afirma teu nome Desperta, te desce e prepara Pra guerra, quem faz essa força? A inspiração traz a estrela em seu coração Afirma teu nome Desperta, te desce e prepara Pra guerra, quem faz essa força? A inspiração traz a estrela em seu coração Foi ao ver, ao ver o inferno eu sei Que a paz é prenúncio de aventuras Queimei os unidos, um ponto em três E dá um guia e pra cura O cavaleiro muçulmano traz a fé Com esperança no seu caminhar Vindo de terra distante Do paraíso de Alá Miragem, miragem Miragem deserto, um sonho incerto E o bem vai procurar É magia, valentia Venham ver Unir a feitiçaria com o fogo Tudo no saber, superar o cheiro frio E todo mal derrotar Escalibro eu vou te reencontrar Foi assim E assim, cavaleiros desafiam Mercenário legiões Fazendo a coroa brilhar Avante, como a tempo de vitória A profecia então vai realizar E quando o reinado se acaba Da ilha do encanto Eu consigo ver Um herdeiro O real aventureiro Um espírito guerreiro Nos palcos a consagração Nos versos A chama acesa A esperança de uma nação Afirma teu nome Desperta De pé se prepara Pra guerra Me faz dessa força A inspiração Traz a estrela em seu coração Afirma teu nome Desperta De pé se prepara Pra guerra Quem faz dessa força A inspiração Traz a estrela em seu coração Ao ver o inverno eu sei Que a paz É prenúncio de aventuras Guerreiros Guerreiros unidos Um ponto inglês Que dá o guia e bravura O cavaleiro do sumano Traz a fé Com esperança No seu caminhar Vindo Vindo de terra distante Do paraíso Te amar Miragem, miragem Miragem deserto Um sonho incerto E o bem vai procurar É magia valentia Venham ver Unir a feitiçaria Com o corpo No saber Superar Superar E todo mal derrotar Escálido Eu vou te encontrar É magia valentia Venham ver Unir a feitiçaria Com o corpo No saber Superar E todo mal derrotar Escálido Eu vou te encontrar Foi assim E assim Cavaleiros desafiam Mercenário legiões Fazendo a coroa brilhar Avante Uma tempos de vitória A profecia Então vai realizar E quando, e quando, e quando E quando o reinado se acaba Da ilha do encanto Eu consigo ver Um herdeiro O real aventureiro O real aventureiro Um espírito guerreiro Os palcos, os palcos Os palcos da consagra Os versos Os versos a chama acertar Porque a esperança de uma nação Afirma Afirma teu nome Desperta De pé Se prepara Pra guerra Quem faz dessa força A inspiração Traz a estrela em seu coração Afirma teu nome Desperta De pé Se prepara Pra guerra Quem faz dessa força A inspiração Traz a estrela em seu coração Ao ver o inverno Eu sei Que a paz É prenúncio de aventuras Quem bebeiros Quem bebeiros unidos Um conto em inglês Me dá um dia aí pra furar O cavaleiro muçulmano Traz a fé Como esperança No seu caminhar Vindo Vindo de terra distante Do paraíso De amar Miragem 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 deserto Um sonho incerto E o bem vai procurar É magia, valentia Venham ver Unir a feitiçaria Com um pouco No saber Superar Superar E o fim E todo mal derrotar Escaripo Eu vou te encontrar Foi assim E assim Cavaleiros desafiam Mercenário Legiões Fazendo a coroa Brilhar Avante Uma tempos de vitória A profecia Então vai realizar E quando o reinado Se acaba Da ilha do encanto Eu consigo ver Um herdeiro O real aventureiro Um real aventureiro Um espírito guerreiro Nos palcos Nos palcos Nos palcos Da consagração Nos versos A chama acesa Porque A esperança De uma nação Afirma Afirma Teu nome Desperta De pé Se prepara Pra guerra Quem faz dessa força A inspiração Traz a estrela Em seu coração Afirma Teu nome Desperta De pé Se prepara Pra guerra Quem faz dessa força A inspiração Traz a estrela Em seu coração Ao ver o inverno Eu sei Que a paz É prenúncio De aventuras Primeiro Primeiro Unidos Um ponto Inglês Me dá o que Aí Em seu coração Vem 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 Obrigado.